Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês bem sabem, no dia 5 de junho, sexta-feira, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso mesmo. E nós não poderíamos deixar esse dia tão importante passar em branco, não é mesmo? Então, pessoal, como nós também estamos trabalhando em ciências, o nosso conteúdo da fauna urbana, os animais, os animais silvestres, os animais domésticos, a tia Daniela está passando aqui para solicitar para vocês algo que vocês não têm feito e que eu sei que vocês estão com saudade. Quem aí está com saudade de fazer a hemeroteca? Ai, que delícia! Tão gostoso, não é mesmo? Então, vocês farão uma hemeroteca lá no caderninho de ciências falando sobre a importância do meio ambiente, não apenas para os animais, mas para nós, seres humanos, tudo bem? Olha que atividade bacana, tá bom? Então, espero receber aí, posteriormente, belas produções feitas de hemeroteca, tá bom? Então, vocês vão relatar o porquê que o meio ambiente é tão importante para os animais quanto para nós, seres humanos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula! Tchau!